A vida com Atlas não era como com os marines, mas não estava reclamando. Com milhares de vidas em jogo, as forças de Atlas avançam precisamente ao resgate de reféns. Caramba, Gideon. Não sabia que era astro de cinema. Calma. Eu sei que deve ser a primeira vez que um interiorano caipira como você vê alguém com todos os dentes. Mas não se empolga. Sabe o que é engraçado? Porque é o que a sua mãe... Nossa. Você viu aquilo? Nada mal, hein? Você teve sorte. A KVA está cada vez melhor. O que será que aconteceu com o cara que tiramos do mar, hein? O Irons pegou ele. Por mim, tudo bem. Do mal, cara. Do mal pra caralho. Pode descansar. Pode descansar. Tem algo que possamos ajudá-lo, senhor? Bem, um drink seria um bom começo. Vou fazer melhor. Reúnam-se homens. Tem um velho ditado militar que diz... Trate os seus homens como tratariam os seus queridos filhos e eles o seguirão até o mais profundo dos vales. Eu perdi meu filho. E isso me ensinou a importância de aproveitar o momento. De dizer o que precisa ser dito quando se tem a oportunidade. Vocês, senhores, fizeram um belo trabalho lá. Lagos abriu oportunidades fantásticas para Atlas. E por isso, eu lhe sou grato. A vocês, cavalheiros. Foi bom comemorar. Gideon estava certo. Nós tivemos sorte. E a KVA estava ficando melhor e pensando maior a cada dia. Pessoas do mundo, vocês se ocultaram atrás da proteção da tecnologia. Tecnologia é um câncer. Eu vou libertá-los desse câncer. O mundo deve voltar ao seu estado natural. Eu sou o Hades. Sou o seu salvador. Paris 2, solicitando marcação visual no setor do mapa. Copiado. Estão vendo. Certo. Informação comprovada. A KVA está tentando acionar um derretimento no prédio do reator. Entramos pelo pátio sul e vamos para o norte. Essa merda vai dar na sala de controle. Em suas posições. Desativando continuidade. 2, 3. Ainda estamos operando sobre regras de combate restritas. Câmbio. Pegadinho para as regras restritas, 2, 4. Temos autorização para atacar todos os alvos. Essa vai ser boamente. Igual a Coreia, mas com mais radiação. 2, 4. Temos uma bateria de aérea disparando a 12 horas. Câmbio. Voltado. Voltado. Ativando. Contravenido. 3, 2, 3. Vamos desistir. 2, 4. Foi abatido. 2, 4. Foi abatido. 2, 5. Saia da posição e dê apoio ao Alpha. Câmbio. Copiado. 2, 3. 1. Temos inimigos na zona de bolo. Câmbio. Entendido. Bravo. Libera os telhados. Bidio. Acerte os alvos no telhado. E aí, galera. Continuando com vocês aqui. Cara, tem hora que ali que eu já tô em dúvida se é real ou se é videogame, cara. Com os caras sentados lá tomando uma bebida, hein. Meu Deus, cara. Que impressionante. Tá muito foda. E... Bom, os caras da KVA estão tentando destruir um reator nuclear aqui, cara. Opa, vamos usar tirolesa. E, cara, é foda. Pode ser a Infinite Ward, Triarch, ou a Sledgehammer aqui. Os caras mandiam fazer um jogo cinematográfico, né, cara. Impressionante, né. Ah, eu tenho que lançar o bagulho, velho. Caraca. Se que fosse pra matar os caras. Pegando aí pelas suas três horas. Bem-vindos à festa, bravo. Reúnam-se. Parece que o alvo está enterrado. Vamos avançar com eles até o prédio alto. Civil. Avançem. Armas liberadas. Uou. Você não vê a merda que tá até soltar essa granada de ameaça, né, cara. Estacione atrás dos DCMs e revide. Ah, sim. Agora estamos com traje de assalto. Agora a gente pode pular. Uhuh. Aí sim. O operador de torretas Zulu ferido. Repito, Zulu ferido. Hum. Esse aqui é um Vant. B2 para olhar. É para baixar o escudo. Ah, que da hora. Baixa quando a gente vai mirar, cara. Que massa. É, mano. É tecnologia. Não é feitiçaria, galera. Então, vamos lá. Mas será que vai acontecer que nem no BO2 lá? Que vai ter um... Ah, que vai tomar conta da tecnologia da Atlas e virar contra nós? Não sei não. Acho que ainda a Atlas vai ser nosso inimigo no final, cara. Só acho, hein. E hoje eu não sei de nada da campanha, né. Até porque estragar é só suposição mesmo. Calma de Deus. Então vamos dar spoiler aí, né, galera. Só achismo mesmo. Pra dar aquele tchan assim, tá ligado? De reviravolta. Então alguém tem que ir para lá. Que estranho esse bagulho também. Nossa, onde que eu mirei agora? Deixa eu ver qual o segundo arma que a gente tá. Hum, beleza. Mais de 20 infantes a caminho desde o noroeste. E aí? Oh, droga. Levaram o meu frango. O que tu ia avançando? Nossa, que arma doenda é essa, cara? Esparam um laser? Porra. Que massa, velho. Vamos avançando essa bagaça. Nossa, calma aí, mano. Tremendo cegueiro. Não dá para eu acertar ninguém. Ai, granada. Ai, ai, caraca. Ai, dá para apertar. Nossa senhora, quase fui para o saco. Uh. Vai chegando de mansinha ali. Como quem não quer nada. Opa, tem um cara lá em cima. Tem para a gente usar esse botão esquerdo aqui? A gente usa o que? Ah, granadeira. Hum, granadeira. Isso aqui era um pesadelo na MW2. Meu Deus. Tá. Quero saber a localização da galera. A gente usa o que? É um pesadelo na MW2. Nossa, mano. TITAN FALL. TITAN FALL. TITAN FALL. Uma caixa de munição. Sem munição. TITAN FALL. TITAN FALL. Um pesadelo raquinho. TITAN FALL. Muito 1998. Um pesadelo periódico quePA. Um pesadelo ЦAL immediately. Um pesadelo. Tem quelqu'un de perseguir algo que pode desinfllegen. Um pesadelo mais. Um pesadelo os m Quase morri, mano. Nada ainda. Aê. Boa. Valeu, tio. Já tomaram o controle do protocolo de segurança e estão tentando acionar um evento crítico. Não temos tempo. Copiado, Prophet. Estamos a caminho. Temos que correr até o prédio do controle. Vamos! Fiquem atentos. De olho nos civis. Oh! Foi mal, cara. O cara descansando aí de bota. Entendido. Vamos abrir essas portas. O de cada vez. Vamos! Limpo. Por aqui. Bravo. A temperatura do núcleo do reatório está aumentando. Isso é má notícia, não é? Os indicadores estão abaixo do normal, mas estáveis. Então, ainda podemos conseguir. Procedam à saída de emergência mais próxima. Os pobres, coitados. Não tinham chance. Continuem avançando. Junção. Para a direita. Tem um atalho, mas não vão gostar. Fiquem juntos. De contenção fechando. Avastem-se. Carter, abre essa porta. Entendido. Contato! Vão, vão, vão! Bravo. Passem pela área do reatório o mais rápido possível. Alves na sacada. Despachem. Muito massa, hein? Toque duas vezes. Para dar impulso. Para... Não entendi não, velho. Meu Deus. Vou tomar cuidado aqui. Sônicas. Nossa, que foda. Muito louco, mano. Adorando o traje de assalto, velho. Na boa. Bem melhor que o outro. Precisamos de vez. What the hell? Oh! Não tinha cobertura atrás, velho? Caramba. Vão, vão, vão! Bravo. Passem pela área do reatório o mais rápido possível. Alves na sacada. Despachem. Ah, tá. Para cair rápido. Consegui agora. Muita hora nessa calma aqui, hein, galera. Vamos ficar de boa aqui, mano. Um pouquinho. Beleza. Recuperado. Podia não tacar umas granadas de ameaça também, né, mano? De vez em quando. Ai, que puto. Quero não. Toma de volta. He, he. Ó, não morreu. Morreu sim. Caraca, mano. Da onde tá saindo tudo isso? Ganado inteligente. Perdoe ele. Homem perido. Estou vendo ele. Fogo. Fogo. Atapas 12 horas. Ele foi atingido. Use a trônica. Caraca, mano. Quanto negro aqui, mano. Meu Deus do céu. Não tem fim, mano. Inimigos à direita. Soldados inimigos adiante. Inimigos à direita. Inimigos à direita. Contato. Frag. Ah, tem de frag. Frag no... Vão, vão, vão. Não, passem pela área do reator o mais rápido possível. É... Contato? Serial de contato. Tá, vamos acabar logo com eles aqui, galera. Já? Tomem bomba, seus putos. Tomem bomba. Tomem bomba. Traga um médico aqui. Traga um médico aqui. Tem uma galera inconsiderável aqui. Tem que ter uma galera inconsiderável aqui. Quero não, mano. Toma aí, batata quente. Ai, caraca. Bunch aqui é só uma desgraça. Mas nem precisa tacar a granada de Bunch, né, cara? Muito fraquinho. Essa arma aqui é boa pra diferenciar bem os inimigos dos amigos, né? Você tem que mirar bem nele pra aparecer na hora, assim, rápido, às vezes. Cargue. Posso ficar segurando essa bagaça, né? Vamos ver como tá a galera aqui. Tá, que tem uma galera pesada aqui, hein, mano? Ops. Ops. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Nossa, tô tomando um monte de tiro. Profit, estamos no elevador de cá. Um andar acima do piso principal. Chega aí, galera. Mitchell, aperta o botão. Usem cobertura na porta. Copiado. Copiado. Mitchell, use o seu bunch de ataque. Vamos lá, então, brincar de brinquedinho aqui do iPhone. Passarela superior. Um pouquinho mais poderoso, né, esse aqui. Não consigo ouvir nada. Continuem andando. Estamos quase lá. Como que levanta ele, mano? Dá pra subir mais? Estamos quase lá. Nossa, que pulo esquisito do cara. Vamos lá. Euro, cara. O time, na dúvida, se era amigo ou não. Opa, inimigo junto com a amiga aqui, tá uma zona Caça alguém aí Abre aí tio, vamos lá Vou pegar um pouquinho de munição aqui, beleza Ih, já era Tudo bem? Estou bem Mas o que foi que aconteceu? Armadilha na porta Essa trap, Bino Tinha que ter desconfiado, né? Esse console ainda está aqui É que vai explodir mais alguma coisa ainda Vamos dar as honras pro novato, então vamos embora Vamos embora, vamos embora Profit, viram isso? Copiado, estamos vendo Ok, temperatura do núcleo matido, inundar as piscinas Espera, níveis baixando Tubo de liberação de vapor portado Chefe Droga, está listado a um segundo Vou redirecionar Cideon, a temperatura do núcleo é aquele que a morte Cideon, fecha comigo Temos um evento de nível 7 Retirem-se da área agora Merda Copiado Bravo A coisa vai ficar crítica Vamos Alerta, reator em estado crítico Evacuação imediata Caraca, velho O Kushima vai ser Brinquedo de criança Perder essa explosão, né? Vamos aproveitar pra vazar também Joker, o que Geiger está marcando? Estamos bem, continue atirando Broker Temos helicópteros de evacuação da KVA nas torres ao norte A B-Mate com o Bravo 1 Nós o temos no radar Wright, 2, 3 Precisamos de evacuação imediata Entendido, Bravo A K-1 vem 30 Bravo, as leituras de pressão estão críticas Tire os exúmeres aí Vocês ouviram o cara? Vamos! Nossa, ia matar civil, cara O que diabos foi isso? Explosões de pressão O lugar vai pelos ares E daqui que vai sair o Godzilla então, né galera? Hehehe Vocês são mais que bem-vindos WTF, mano? De onde veio esse carro que me esmagou? Eu, hein? Trabo, aqui é baixo, dois, três Estamos batando o marinho de naranja Vocês são mais que bem-vindos, dois, três Traga o mesmo, aqui Trabo, não conseguimos chegar perto Da explosão já superfí Vamos dar a mão Na porta do deserto Nossa Continuem isso Nossa, velho Olha como tá o bagulho Continuem pra mim Pra onde? Ah Meu Deus Está caindo Puta merda É louco, mano Que foda Lá está ele Leva a gente lá Ele morreu Profit A equipe Atlas está evacuando A área está comprometida Mitchell, vamos Suba logo Então é isso aí Completamos mais uma missão Temos mais dois pontos aqui Pra gente gastar, galera E eu vou Deixa eu ver Colocar Corrida não Acho que é isso aqui de recuo Bom, então é isso aí, galera Valeu por ter acompanhado mais este vídeo E like favorito Se curtiu Comente o vídeo E até a próxima Falou Comente o vídeo